Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje você vai saber o que o Ministério Público tem feito para preservar o patrimônio cultural edificado de São Luís. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, a campanha para esclarecer o cidadão sobre postagens na internet e suas consequências. Vem comigo, está no ar o MPTV. É dever do Ministério Público, como defensor da sociedade, proteger o patrimônio cultural. Por isso, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente tem priorizado a execução de atividades nessas áreas e também projetos na implementação de planos diretores, saneamento, resíduos sólidos, defesa da fauna e das florestas. No programa de hoje, vamos entrevistar o promotor de justiça, Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís. Ele também é coordenador do Caop Meio Ambiente. Seja bem-vindo, promotor, ao MPTV. Muito obrigado. Muito se tem falado em defesa do Centro Histórico e do Patrimônio Histórico. Qual é a visão do Ministério Público sobre esse tema? A visão do Ministério Público é de que o histórico, tanto o edificado quanto o que se chama patrimônio, é parte de algo maior, que é o patrimônio cultural como um todo. A evolução da legislação de proteção ao patrimônio cultural, realmente, ela começa com a palavra patrimônio histórico, lá em 1937. Mas, a partir da Constituição de 1988, se consagrou no direito brasileiro que o patrimônio é o patrimônio cultural edificado, ou seja, material ou imaterial. Então, na visão do Ministério Público, a proteção inclui a cidade, os modos de viver, a arquitetura da cidade, os modos de projetar a habitação de proteção de tal serviços. Ou seja, para nós, o conjunto é mais importante e o histórico é parte desse conjunto. Ou seja, um determinado sítio, uma determinada praça, um determinado imóvel é protegido, não necessariamente porque ele tem uma referência histórica, mas porque ele está inserido num conjunto de edificações que retratam um modelo cultural de construção da cidade. Então, é mais abrangente e se refere também ao patrimônio cultural e à cidade, né? Exatamente. Quando a gente fala patrimônio cultural, a gente está alcançando o quê? Os modos de agir, de fazer, por exemplo, uma receita tipicamente maranhense é patrimônio cultural, as festas, patrimônio cultural, a religiosidade é patrimônio cultural e as edificações, a arte pública são parte desse patrimônio cultural com o mesmo valor. Ou seja, tanto aquilo que é imaterial, o que é imaterial? O modo de falar, o modo de agir, uma manifestação como o Mameu Boi, como o Tambor de Crioula, é patrimônio cultural, tanto quanto a Praça Gonçalves Dias, por exemplo. Promotor, quais são os fatores que garantem a proteção desse patrimônio cultural e quais são os fatores que colocam em risco, por exemplo? O que protege o patrimônio cultural? Protege a sensação de pertencimento da sociedade em relação ao patrimônio cultural. Para isso, ela tem que procurar gostar e conhecer o seu patrimônio cultural. Ela tem que saber olhar para si própria, compreender que os seus valores culturais, que a sua identidade é única, é própria e que é o que lhe dá uma referência em relação a todo o mundo. Então, o que mais protege é isso. No segundo momento, há um olhar do poder público para atender aos interesses e tornar mais viável ao cidadão que ele exerça os seus direitos culturais. Ou seja, a cidadania cultural é o que protege o patrimônio edificado, o patrimônio não edificado, a arte pública, o patrimônio material e imaterial. E o que ameaça? A negligência, principalmente dos poderes públicos. Quando eles têm o hábito de dispensar maiores atenções a um tipo de edificação ou a um tipo de patrimônio material e desconsiderar a existência de todos. A cidadania cultural é ameaçada, por exemplo, pela falta de impessoalidade no gestor. Ela é ameaçada quando o gestor começa a querer selecionar o que ele acha que é melhor para a cultura. O que o Ministério Público do Maranhão tem feito, por exemplo, para proteger esse patrimônio cultural edificado em São Luís? O senhor conseguiria listar algumas medidas? Sim, no caso do patrimônio cultural edificado, que inclui principalmente a área tombada pelo decreto estadual 10.089,86, e nós temos várias ações, tanto civis quanto penais, muitas delas julgadas. Eu poderia listar três focos principais. O primeiro foi o transporte. Recentemente o Tribunal de Justiça confirmou determinação judicial no sentido de que haja um ordenamento do tráfego e do transporte dentro do centro histórico que garanta a mobilidade sem comprometer os usos da população. No segundo momento, a preservação dos imóveis. Isso, pontualmente, um ou outro imóvel que é abandonado. Tem um desinteressante. Recentemente, na execução de uma sentença já que condena a pessoa a restaurar o imóvel, a penhora para garantir a restauração foi feita de um imóvel no Renascença. Ou seja, a pessoa abandonou o imóvel no centro histórico, achando que não teria sanções, e agora ela está com o imóvel do Renascença penhorado para garantir a preservação do outro. E um dos pontos também importantes que nós temos trabalhado é a questão da preservação da arte pública. Ou seja, são as ações que são voltadas para garantir os monumentos que estão na cidade. Exemplo, a Mãe d'Água Amazonense, que agora está sendo restaurada, mas que teve uma sentença da Vara de Interesses Difusos e um acordo confirmado pelo Tribunal de Justiça determinando que o município faça a restauração dessa tão importante obra de arte pública premiada nos anos 50 no Brasil. Qual tem sido a resposta do Poder Judiciário a essas demandas? Basicamente são respostas boas, a gente pode dizer, principalmente na jurisprudência do Tribunal de Justiça, que sempre reconheceu a objetividade, a responsabilidade civil objetiva, o Tribunal reconhece há mais de 15, 16 de seus primeiros julgados. Também agora com relação ao julgamento do transporte público, reconhecendo que o transporte público precisa estar adaptado ao tipo de pavimento, ao tipo de construção. Esse caso da arte pública, o acordo, é do desembargador Ricardo Duailib, muito bom explicando que a arte pública tem uma proteção. E, em geral, todas as respostas têm sido boas. O judiciário tem uma sensibilidade de proteção ao patrimônio cultural. Não só em ações do Ministério Público, como em ações de outras pessoas também. E o cidadão tem algum papel nesse processo? Muito. O cidadão tem o papel ativo de considerar que aquilo é o maior patrimônio que ele tem, a sua maior riqueza. Por que isso é a maior riqueza? Porque é o que é diferente. Se você for em outras cidades, você encontrará a gastronomia. Por exemplo, a gastronomia internacional tem em qualquer lugar do mundo, mas a gastronomia de São Luís só tem em São Luís. Então ele começa a entender que esse é um valor especial. e passivamente, na medida em que ele se abstenha de ter atos que comprometam o patrimônio cultural, abandonar o imóvel, destruir, sujar a cidade. A pessoa vai para o centro histórico e suja o centro histórico. Ela não pode fazer isso. Não pode sujar em lugar nenhum. Ela tem que entender que lá ainda é mais caro você fazer isso. Promotor, e o que o plano diretor influencia no centro histórico? O plano diretor influencia muito. Por quê? Porque o plano diretor trata de toda a cidade e o centro histórico, o centro cultural, a parte edificada é parte da cidade. É preciso compreender que a sua preservação passa também por compreender todo o uso da cidade de São Luís. Nós estamos felizes que agora a população está acordando para acompanhar esse processo de revisão de plano diretor que está acontecendo. É fundamental que todo mundo cobre transparência do município naquilo que vai propor. Tanto do poder executivo quanto do poder legislativo. Por quê? Ali estarão sendo definidas regras que estarão regendo o uso da cidade para os próximos 10 anos. Promotor, recentemente o Ministério Público firmou um TAC com o Estado do Maranhão para, inclusive, fiscalizar imóveis particulares tombados. Qual o objetivo desse termo de ajustamento de conduta? Foi um grande avanço por parte do governo do Estado, que buscou unir forças ao Ministério Público para nós enfrentarmos, dentro da área tombada, os imóveis que estão abandonados, arruinados. Ou seja, são aqueles imóveis que simplesmente o proprietário fechou e abandonou o imóvel. Esse imóvel vai se deteriorar e vai cair. Antigamente isso virava uma ação contra o Estado e contra o proprietário. Agora não. O Estado tomou uma função ativa em parceria com o Ministério Público. Nós estamos identificando, rua a rua, quantos imóveis existem, quantos estão abandonados. E aí o Estado e o Ministério Público é que vão acionar administrativamente, civilmente, criminalmente, o proprietário que simplesmente bateu a porta e deixa a casa cair com o tempo. Tanto para aquelas que estão arruinadas, quanto aquelas que estão, no momento, somente fechadas. Mas que poderiam estar ocupadas com algum tipo de locação, uma utilização do imóvel. É um trabalho que vai levar um certo tempo, né? Vai. Nós estamos reunindo, inclusive temos reunião semana que vem com a Procuradora-Geral do Estado, porque nós fizemos um cronograma para podermos fazer, junto com os procuradores do Estado, com os fiscais do Departamento de Patrimônio Histórico, uma sequência de fiscalizações. Como eu digo, tem que ser rua a rua. Para você ir fazendo os pacotinhos, digamos assim, essa rua, depois aquela rua, depois aquela quadra. E no final, você chegar ao final de um longo espaço geográfico, tendo tomado atitudes com relação a quem abandonou os imóveis. Promotor de Justiça, Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu agradeço também a oportunidade. A consumação mínima em bairro e restaurante pode ser permitida por lei? Não pode. Não pode porque nós estamos falando da liberdade. Liberdade é algo que é garantido a todos os brasileiros constitucionalmente. Liberdade que é tanto do consumidor de poder comprar o que necessita, como também dos próprios fornecedores no que diz respeito à livre iniciativa. Portanto, consumidor, se você chegar no restaurante, você precisa estar bem informado sobre os produtos e serviços, sobre os preços, sobre todas as condições de fornecimento do serviço ou do produto que você está necessitando. E não aceite exigência de consumo mínimo. O restaurante deverá informar, ou o estabelecimento deverá informar, os preços cobrados, os produtos e os serviços que serão cobrados. E você, consumidor, tem todo o direito de aceitar ou não aceitar. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai saber mais sobre a campanha do Ministério Público do Maranhão para esclarecer o cidadão sobre postagens na internet e suas consequências. É um instante só. Olá, a sexta promotoria de justiça criminal de Imperatriz lançou a campanha Diga o que pensa, mas sem ofender ninguém, nas redes sociais. O objetivo é alertar o cidadão sobre postagens na internet e suas consequências. Quem conversa comigo sobre este assunto é o promotor de justiça titular da sexta promotoria de justiça criminal de Imperatriz, Alessandro Brandão. Olá, promotor. Seja bem-vindo ao MPTV. Como foi que surgiu a ideia dessa campanha? Bom, eu sou promotor de justiça da sexta promotoria criminal de Imperatriz, que oficia perante o Juizado Especial Criminal. E todos os crimes contra a honra são processados e julgados perante o GCRIM, Juizado Criminal. E, oficiando perante esse órgão, percebi um aumento, ano a ano, da quantidade de processos criminais por crimes praticados nas redes sociais, crimes contra a honra praticados nas redes sociais. E isso me despertou o interesse de levar essa discussão para a sociedade através de um trabalho extrajudicial, que visasse debater com a população, com a sociedade de Imperatriz, os limites, a correta compreensão da liberdade de expressão. Como é que essa campanha vem sendo desenvolvida na prática? Bom, inicialmente nós estamos apresentando esse projeto nos meios de comunicação, dando entrevistas na televisão, nas rádios, nos jornais. Nós já estamos divulgando nas próprias redes sociais material informativo sobre a campanha. Já tratamos de esclarecer sobre calúnia, difamação, injúria, perfil falso nas redes sociais, os fake news, a incitação ao crime nas redes sociais. E estamos também aguardando a finalização da fanpage do projeto, que vai ser disponibilizado no site do Ministério Público. E também já estamos em diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, lá de Imperatriz, visando levar esse projeto às salas de aulas aos jovens. Também já recebemos o convite, já firmamos um termo de cooperação com a Prefeitura de Amarante, do Maranhão, que é da região Tocantina, e vamos levar esse projeto também para a cidade de Amarante. E também já recebemos o convite para fazer palestras na cidade de João Lisboa. O senhor mencionou agora há pouco que tem instruído a população a respeito das diferenças entre calúnia e difamação. Quais são os principais crimes cometidos nas redes sociais? Seria, por exemplo, a calúnia, difamação? Os principais crimes cometidos nas redes sociais ligados a essa temática do projeto, sem dúvida, são a calúnia, a difamação e a injúria. Mas também nós já deparamos com casos de perfil falso, que é um crime, é falsa identidade, é um crime previsto no artigo 307 do Código Penal. As pessoas que fazem um perfil falso, se atribuindo uma identidade que não é verdadeira, com o objetivo de causar danos, ofender outras pessoas, isso é um crime previsto no Código Penal. Tem também o crime de incitação ao crime, que é muito, infelizmente, nesse período de polarização política, né, que nós estamos vivendo no Brasil, é cada vez mais comum que as pessoas usam as redes sociais, e às vezes, sem perceber, acabam incentivando a prática de crimes. Isso também é um crime previsto no Código Penal e comum nas redes sociais. Era isso que eu queria lhe perguntar. Pelo seu acompanhamento a esse tipo de caso, esses tipos de crimes vêm sendo cometidos na sua avaliação de forma intencional ou as pessoas podem até nem perceber que, agindo dessa forma nas redes sociais, estão cometendo um crime? Essa pergunta é interessante. Eu percebi que existem duas categorias de pessoas que são processadas por crimes contra a honra. Tem aqueles que são habituais, contumazes e até profissionais no ofício de falar mal das pessoas, das instituições. A essas pessoas, os rigores da lei. Esse projeto tem o objetivo de atingir uma segunda categoria de pessoas que eu percebo muito nos processos criminais. São aquelas pessoas que se envolvem, são processadas criminalmente, pelo que falam nas redes sociais, por uma má compreensão do que é a liberdade de expressão e dos seus limites. Para essas pessoas, o Ministério Público entendeu que seria válido esse trabalho de orientação, de levar para a população, orientação, inclusive, de cunho jurídico, para que elas entendam que a liberdade de expressão é garantida, ela deve ser respeitada. Mas ela não é ilimitada. Mas ela não é ilimitada. Promotor, o direito à liberdade de expressão, como o senhor falou, é ilimitado. Essas pessoas que podem, eventualmente, cometer esse tipo de crime, estão sujeito a que tipo de punição? Certo. A liberdade de expressão, ela é um direito, uma garantia prevista na Constituição Federal, só que nenhuma liberdade, nenhum direito, ele é absoluto. Pela simples razão de que existem outros direitos, outras garantias que devem conviver em harmonia. Então, da mesma forma como a liberdade de expressão é um direito assegurado na Constituição Federal, deve ser respeitado, existem outros direitos igualmente importantes que devem também ser respeitados. É o caso do direito à honra, à privacidade, à intimidade das pessoas. Então, quando há esse choque, essa colisão entre essas garantias condicionais, é que a pessoa pode incidir em uma figura típica, um crime previsto no Código Penal. E o crime de calúnia, por exemplo, tem a pena de até dois anos de detenção. A difamação até um ano, a injúria até seis meses, tirando as formas qualificadas que, às vezes, aumentam um pouco a pena. É preciso esclarecer também que não é a intenção do Ministério Público limitar também essa liberdade de expressão, né? Pode ser que haja um entendimento errôneo a respeito do objetivo da campanha, né? Sem dúvida. De forma alguma, foi ou vai ser a intenção do Ministério Público patrocinar algum tipo de censura ou patrulhamento das redes sociais. Até porque o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica e do regime democrático, tem, na verdade, que defender a liberdade de expressão, certo? O objetivo nosso é dizer para as pessoas, tanto é que o título do projeto é esse, diga o que pensa. Você pode, você deve dizer o que pensa. Só que tem que tomar os cuidados para não exceder esse seu direito e incidir em crimes contra a honra das pessoas. Esse tipo de crime contra a honra praticado em redes sociais, praticados na internet de forma geral, é um assunto muito novo, principalmente no ramo também do direito, né? Esse tipo de crime, esse tipo de punição. Como é que o cidadão que passa por uma situação dessa hoje deve proceder? Como é que ele deve procurar justiça nesses casos? Certo, você muito bem colocou. A internet, ela chegou no Brasil na década de 90, mais precisamente em 1991. A primeira rede social que chegou até nós foi o Orkut em 2006. Então, se nós prestarmos atenção a esses marcos temporais, a gente vai ver que nós estamos apenas na terceira geração que tem acesso à internet, que já nasceu nesse mundo virtual. Então, isso talvez explique muito da má compreensão que as pessoas têm sobre as redes sociais e daí se verem processadas criminalmente por algum excesso que cometem nesses ambientes virtuais. Então, e às vezes as pessoas não, olhando o outro lado da situação, as vítimas, as pessoas que se veem ofendidas nas redes sociais, ficam meio que sem saber o que fazer. E esse projeto também visa dar esse suporte, essa orientação, no sentido de dizer que as pessoas têm que procurar as vítimas, as pessoas que se sentem ofendidas nas redes sociais, devem procurar seus direitos. E a forma mais correta, de imediato, de como proceder é reunir o maior número de provas possível. É tirar o print, a foto da publicação, salvar arquivos, os áudios, os vídeos das publicações ofensivas. Pode ser feito ainda o que a gente chama de ata notarial, que é um documento que tem fé pública, é feito perante um cartório de registro. Você vai ao cartório de registro público, mostra a publicação para o servidor do cartório, ele vai fazer uma ata dizendo o que que viu, descrevendo aquela postagem ofensiva e aquele documento vai ter fé pública. E a partir daí, reunindo essas documentações, a pessoa pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia ou mesmo procurar o Ministério Público para orientações. Quem comete esse tipo de crime acredita também, por exemplo, que por ter um perfil falso, está impune à justiça, impune de responder criminalmente por isso. Mas não é bem assim, né, promotor? Não, de fato. Existe, conforme eu falei, inclusive um crime específico chamado falsa identidade, previsto no artigo 3º de sede do Código Penal, que justamente se enquadra nessas situações em que pessoas criam perfis fakes de redes sociais com o objetivo de caluniar, difamar e injuriar as pessoas. Então, tem que se ter muito cuidado e tem que saber ainda que toda publicação feita na internet gera um número chamado protocolo de IP. A partir daquele protocolo de IP, daquele número único para aquele acesso, para aquela publicação, é possível rastrear de onde partiu aquela publicação ofensiva. Então, isso é um outro mito que existe entre usuários de redes sociais, de que as redes sociais são espaços sem lei, são espaços que muitas das vezes é impossível se chegar à autoria de uma publicação ofensiva. E isso não é verdade, certo? Existem meios de se buscar a autoria mesmo quando feita essas postagens ofensivas por meio de perfis falsos. Então, a dica é usar as redes sociais, claro, mas com muita responsabilidade. Perfeito. Como você falou no começo, não é a intenção do Ministério Público nenhum tipo de tolimento à liberdade de expressão. A gente cita, inclusive, a PEC 37, que foi o projeto de emenda constitucional que queria tirar do Ministério Público o poder investigatório. E isso só não foi para frente, só não foi aprovado devido ao apoio da população ao Ministério Público. Principalmente, essa mobilização se deu nas redes sociais, as pessoas se manifestando contra essa emenda constitucional, se mobilizando para protestos nas ruas. Então, daí você vê a importância de você usar as redes sociais para fins listos, para o exercício da cidadania, sem ofender a pessoa, sem prejudicar, causar danos a outras pessoas. Promotor de Justiça, Alessandro Brandão, titular da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço o espaço cedido e estou sempre à disposição. Como denunciar maus-tratos na infância? Todos temos a obrigação de denunciar casos suspeitos ou confirmados maus-tratos contra crianças e adolescentes. É a determinação da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ninguém precisa fazer o papel da polícia de investigação. A comunicação pode ser feita ao Conselho Tutelar, que é aquele órgão da comunidade que faz parte do sistema de garantia de direito, que está no seu bairro e que tem a obrigação de atender e encaminhar esses casos. Pode ser feita a própria polícia, pode ser feita ao Ministério Público. Há serviços que garantem o anonimato, como o Disque 100, que funciona todos os dias, 24 horas, e que vai te dar um número para você acompanhar o desdobramento dessa denúncia. Nós temos também a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser acionada gratuitamente, tanto pela nossa página, quanto pelo 0800-098-1600, e que vai também garantir o anonimato, se assim você desejar. Além disso, professores e médicos, profissionais da área da educação e profissionais da área da saúde, portanto, têm a obrigação legal de fazer qualquer notificação de casos suspeitos ou confirmados maus-tratos sobre pena de multa. O próprio SUS tem portarias que tratam dessa questão da notificação compulsória. E os maus-tratos também podem e devem ser comunicados à comunidade escolar, que deve ter o papel imediato de transmitir aos conselhos tutelares. Você assistiu ao MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa, com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 098-991-146529. Fique ligado todas as segundas-feiras, às sete e meia da noite, com reapresentação aos domingos, uma da tarde. Até o próximo programa.